Eu vou ter que gravar um TikTok. Vai ter que dançar, 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 dançar. Ela vai vir? Ela vai vir? Ela vai vir, ela vai vir. Rapaziada, como conquistar uma mulher? Você tem que ser dançarino. Como que é, Boca? Mostra pra elas. Elas não tão nem olhando pra dança. Segura. Gol, 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 chora, é? O esqui-dó... Ei, 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 ei. Vem ega, tira! Caiu no meu papim! Já era! Caiu no meu papim! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! E é assim que os amigos têm que fazer o papel pra chamar a atenção. Ele...